Teve uma GoPro Hero 3 Plus em 2023, será que vale a pena? Então, hoje o tempo está meio nublado, meio fechado E esta é uma GoPro, é a imagem de uma GoPro Hero 3 Plus Black Estou com a resolução aqui de 1080 a 24 fps E este é o áudio dela, e esta é a qualidade de vídeo Não é uma câmera que tem estabilização Então, se você não tiver um estabilizador de imagem, um gimbal Ficaria meio complicado você andar com ela na mão Apesar de ser uma câmera de ação, né? Essa imagem que você vê, vou dar uma virada pra cá Ela parada, ficou uma imagem muito boa Agora ela em movimento já complica Deixa eu colocar ela pra cá Essa é a qualidade de imagem dela Está vendo? Esta é uma Hero 3 Plus Eu acho que até vale a pena sim Se você pagar barato nela, é uma câmera que vale a pena sim Mas pra você deixar ela parada Pra você fazer um tipo de gravação onde você não deixa ela em movimento Ou, se você colocar num gimbal, dá pra usar sim Por que que acontece? Gravação em 1080 Ela é igual em todas as câmeras Essa câmera aqui, ela tem 4K Mas é um 4K de 15 FPS Então, sei lá 4K eu já não usaria não Mais um 2.7K 1080 720 Pra você fazer um slow motion aí Que chega até a 20 FPS Vale a pena sim É isso aí Se você gostou Deixa seu joia Deixa seu like Compartilha E deixa aí no comentário O que você acha dessa câmera O que você achou da qualidade de De vídeo dela Deixa um comentário aí Pra gente ver O que a gente pode fazer E eu te vejo na próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho